Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogatech. E hoje eu vou mostrar para vocês como proceder quando vocês forem roubados ou quando perderem o celular. A gente tem que sempre visar a proteção dos nossos dados e também tentar que a pessoa que acha o celular, se ela não te devolver, que ela tenha um tablet apenas, não tenha mais um celular. E aí perde o valor e tudo mais. Aqui eu estava no meu celular, que eu uso atualmente, que eu uso sempre, eu até fiz um teste de localização, ou seja, se vocês perderem o seu celular, vão conseguir localizar também. E aqui é um outro celular que está desligado, que eu simulei como se alguém tivesse roubado e desligado o celular. O que acontece? Esse celular aqui eu fiquei usando alguns dias, porque esse aqui tinha quebrado. Eu tinha derrubado ele no chão, tinha desligado, então agora eu mandei arrumar. E aí esse celular aqui eu deixei desligado desde então. E aí eu fiz um teste, a pessoa me roubou e aí eu quero localizar o celular e também mandar o sinal para a pessoa me devolver. E se a pessoa não devolver, eu bloquear o celular e limpar ele, apagar todos os dados do celular. E até mesmo bloquear o e-mail dele para a pessoa não ligar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai, quando a gente adquire um celular, é descobrir o e-mail. Geralmente o e-mail vem na caixinha. Então você consegue ver um código de 15 números, né? Quando o celular tem dois chips, você anota os dois e-mails, que você tem que bloquear os dois. Tem gente que bloqueia só um e-mail. Se você não bloqueia os dois e-mails, o bandido continua conseguindo usar o celular pelo menos com um e-mail. Entendeu? Então o certo é você bloquear os dois e-mails. Então aqui só para vocês verem como descobrem o e-mail do celular. Se você não tiver mais a caixinha do celular, você vai aqui na parte de discar. Vamos aqui para fazer uma ligação e vamos digitar asterisco, jogo da velha, que seria o hashtag, né? 0,6, hashtag novamente. Aí aparece os dois e-mails. O e-mail 1 e o e-mail 2 está aqui embaixo. E aqui está o e-mail 2. Esse número é o RG do celular. Então em qualquer lugar do mundo, esse registro é só do seu celular. Então esse número você informa para as operadoras. Então como que você faz caso você for roubado? Você vai fazer um boletim de ocorrência. Se caso for uma perda, um furto, que não teve ameaça, você pode fazer pelas delegacias virtuais mesmo. Você procura fazer delegacia virtual na sua cidade ou estado. Se ele estiver nessa opção, você pode fazer o boletim de ocorrência pela internet mesmo. E em seguida você liga para a operadora. Eu vou deixar também o telefone das operadoras para você ligar e fornecer o e-mail e mais o boletim de ocorrência para eles poderem bloquear o seu celular. E você tem que ligar para todas as operadoras. Claro, TIM, Vivo, Oi, Nextel. Nextel está a TIM hoje, mas você pode ligar e dessa forma eles bloqueiam o e-mail. Se caso o seu celular aparecer novamente, você consegue desbloquear com os mesmos dados que você tinha. Agora que nós já sabemos onde achar o e-mail, já conseguimos fazer o boletim de ocorrência e bloquear, a gente também pode fazer a localização. A gente pode localizar o celular. Então, nesse caso aqui, esse aqui é um LG K22. Se você tiver um outro celular com a conta do Google, você pode entrar na conta do Google pelo celular e bloquear, ou pelo computador. Agora, para a gente localizar o celular, eu vou fazer ao mesmo tempo, tanto no computador quanto no celular. No computador, você vai abrir o Google, ou qualquer browser de internet, e vai digitar Account Google. Aqui você tem aqui, Your Account Google. Vai aqui, acessar a conta do Google. Como eu estava na minha conta do Google, já mesmo aqui logado no computador, eu podia vir aqui também e clicar aqui, gerenciar sua conta do Google. Aqui vai para o mesmo lugar. No celular, você vai em Configurações. Ou você desce duas vezes a tela, e vai aqui nesse botãozinho de Configurações, ou você vai aqui no menu principal e em Config. Aqui você vai descer até Google. Estou na mesma tela. Aqui nós vamos aqui gerenciar a conta do Google. Agora nós estamos na mesma tela, tanto no celular quanto no computador. Aqui no... Vou ter que fazer o login novamente aqui, porque eu não sei porque ele perdeu aqui o login. Então, aqui nós, na conta do Google, aqui pelo celular nós vamos até Segurança. Aqui no computador nós vamos aqui também em Segurança. E vamos descer a tela até Meus Dispositivos. Seus Dispositivos. Aqui, ó. Seus Dispositivos. E aqui também, seus Dispositivos. Aqui, ó, nós temos o botão Encontrar Dispositivo. Aqui aparece os meus Dispositivos que eu tenho. O Moto Z3 Play é o que eu estou usando para gravar. O Moto Z2 Force é esse telefone. E tem o LG K22, que é esse aqui. Tanto no computador aqui também. Vamos aqui primeiro mandar uma mensagem no meu Moto Z2 Force. Vamos aqui por enquanto. Por aqui não dá, porque eu não vou conseguir. Estou pelo computador. Porque aqui eu já estou nele já, né? Então vamos reproduzir um som. Pelo computador aqui, ó, clicando. Ele já vai mandar um som aqui para ele. Já começou a tocar. Eu vou parar de fazer esse toque. Parei de tocar. Agora eu vou proteger esse aparelho aqui. Vou aqui em Proteger Dispositivo. Vou mandar aqui, ó. Teste. Proteger. Joga. Tec. Vamos colocar o T maiúsculo, né? Para ficar bonitinho. Vamos lá proteger. Ó, já protegeu aqui o meu celular. Não sei porque aqui quem está ficando desfocado, às vezes aqui filmando. Beleza. Focou. Está vendo? Está bloqueado aqui, ó. Apareceu. Seu dispositivo está protegido. Então aqui, como eu sei aqui, eu vou desbloquear ele de novo aqui. Pronto, desbloqueei ele. Aparece aqui na tela. A tela de bloqueio foi desbloqueada. Beleza. Verificar a segurança, não, dispensar. Então é isso. Aqui eu já consegui. Agora essa segunda opção aqui, que é limpar dispositivo, eu não vou fazer nele, porque senão eu vou limpar meu dispositivo. Eu vou pegar o outro celular. Vamos voltar lá para as configurações. Mas eu quero esse aqui agora, localizar o LG K22. Vamos aqui no LG K22. Eu quero usar esse aparelho aqui, entrando em contato com o dispositivo. Você viu que ele está desligado. Se caso o bandido ligar o celular, então ele está desligado, ele não consegue encontrar. Vamos ver a última vez que ele teve aqui, ó. Primeiro registro. Última visualização. Desde 18 de agosto, esse celular aqui está desligado. Tanto legal aqui também, ó. Vamos voltar aqui. Só para mostrar uma coisinha para vocês aqui. Eu acho bem legal. A gente consegue ver aqui a localização de que ele está, né. Aqui a minha rua aqui. Onde eu moro hoje. E aqui você consegue ver, na linha do tempo, aqui as informações dele. Aqui embaixo a gente consegue ver, ó. Em qual ele está no Wi-Fi e está com 64% de bateria. E o LG K22 aqui, a gente não tem informações nenhuma dele porque ele está desligado há muito tempo. Então vamos ligar ele aqui agora. O LG K22 também aqui. A gente não tem muitas informações dele. Vamos aqui então ligar o aparelho. Pronto. Agora eu vou mandar aqui como o celular já ligou. Agora ele já consegue... O celular ele fez o login na rede das operadoras, né. E também do Wi-Fi. Então só para você ver aqui, ó. Quando ele logou em algum lugar, eu consegui clicar em atualizar. localizou o celular. Agora eu vou mandar um toque nele também. Vamos reproduzir o som aqui lá no celular. Ó. Já entrou no celular. Vamos parar de tocar. Mesma coisa aqui nesse aqui, ó. Vamos proteger ele. teste, teste, proteção. Ligar para 5555, 5555. Quem é dos antigos vai saber que esse telefone aí a dona Florina mandava esse telefone para o professor Girafares lá no Chapolin. Pronto. Vocês viram ali que mandou o teste de proteção. Vou dispensar aqui. Aqui a gente tem que bloquear o celular para desbloquear. Beleza. E agora vamos fazer o teste final que é a limpeza do dispositivo. Vamos aqui fazer uma limpeza. Aqui ele está com as contas. Só para vocês verem aqui. Ele tem alguma coisa no celular aqui. E está com as minhas contas também aqui gravadas nele. Vamos lá em contas. Tem todo esse monte de conta aqui, ó. Contas, contas, contas. Agora eu vou mandar limpar esse dispositivo. Vou digitar minha senha de novo para confirmar. E aí vai perguntar aqui, ó. Limpar a LGK22 permanentemente? Ele já localizou aqui na... perto da minha... onde eu estou. Vamos limpar. Limpeza solicitada. Para revisar as atividades e proteger sua conta do Google, reserve alguns minutos para concluir a verificação. Você vê que ali está limpando já. Vamos verificar a segurança. Aqui é para você ver a segurança da conta, né. Aqui as atividades, as senhas. Beleza. Ó, o celular está sendo limpo. Vamos ver o que vai sobrar desse celular aí depois que ele estiver limpo. Está apagando o celular. Viu que legal, pessoal? Esse é a chave da questão. Com o celular limpo, mesmo que o cara quebrar a senha do celular, pegar alguma coisa, você consegue limpar totalmente. Vai apagar suas fotos, vai apagar as contas. O celular vai ficar limpinho de fábrica. Você também bloqueou também os e-mails do celular. O celular vai virar um peso de papel ou no máximo um tablet. Mas o cara não vai usar mais como celular. E aí o preço dele de mercado para ele vender como celular usado vai ser mínimo. Porque ninguém quer comprar um celular com um aparelho desse para ser tablet só. Para usar só com Wi-Fi. Pode até, só que vai perder muito valor e ele não vai conseguir o que ele queria mesmo. Vamos esperar só o celular reiniciar aqui para ver o que sobrou de informações nele. Configuração original restaurada em 5 de setembro de 2021. Vamos ver aqui. Vamos atualizar informações aqui. Acho que ele nem localiza mais o celular porque o celular não vai ter mais sinal de Wi-Fi nem nada. A última visualização, 5 de setembro de 2021. A limpeza do dispositivo foi concluída. Se o dispositivo estiver offline, a limpeza começará na próxima vez que ele ficar online. Para limpar o dispositivo, faça login na conta do Google novamente. Você viu que ele ficou aqui como original. Está vendo? Está pedindo para você configurar o celular de novo. Depois que nós fizemos a limpeza, já que a gente não tem mais o aparelho mesmo, a gente pode vir aqui e gerenciar dispositivos e deletar ele. Ele fica a 22. Vamos deletar ele aqui como ele não tem mais nenhum. Vamos sair desse aqui. Não quero mais nem saber desse aparelho porque eu já perdi ele mesmo. Deixa só os meus dois aparelhos e os windows que eu acesso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenha ajudado vocês a tanto fazer o boletim de ocorrência, gravar o e-mail, ligar para as operadoras para bloquear o e-mail do celular e fazer a limpeza do celular ou até mesmo, se você só perdeu ele em casa, você mandar um som para ele tocar e você começar a ver o celular em casa ou algum lugar tocando, mandar uma mensagem para a pessoa poder ligar para você, se caso você perdeu na empresa, alguma coisa. E se caso você achar mesmo que não tem como localizar o celular de novo, você manda um sinal de limpeza, pelo menos limpa o celular e você fica despreocupado de a pessoa conseguir pegar suas informações. Até hoje mesmo, as pessoas hoje em dia estão roubando quando o celular está desbloqueado, quando você está com o Waze ou com o Google Maps ou você está fazendo uma ligação, a pessoa roubou o seu celular e aí a pessoa consegue tirar, o celular está desbloqueado, então ele consegue acessar todas as informações. Se a pessoa ficar com o celular ligado acessando todas essas informações, você consegue acessar o computador e fazer a limpeza dele. E aí o cara não vai ter acesso a mais nada da conta, vai conseguir desconectar as contas e você vai ficar, pelo menos, livre de não perder suas fotos, suas redes sociais e tudo mais. Tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, clica nesse botãozinho aí vermelho para ele ficar cinza. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.